Ok, vamos agora caso Maria Cecília no Paraná, o Nader Kalil traz informações quentes que podem indicar que ao contrário do que muitos imaginam, o pai de Maria Cecília pode estar simulando a morte, simulando um suicídio para escapar ileso do assassinato da filha, qual ele é o principal suspeito, não é isso Nader? Boa tarde para você amigo. Boa tarde Bart, boa tarde a todos que nos acompanham, exatamente isso, nós antecipamos essa informação ontem e hoje nós tivemos acesso a uma mensagem de uma moradora da cidade de Terra Rica, aqui no extremo noroeste do estado do Paraná, onde ela supostamente teria visto um homem. E a mensagem que ela compartilhou em um grupo de mensagens, eu vou ler aqui, eu tenho ela, ela diz o seguinte, boa tarde gente, alguém me ajuda com uma informação? Tipo, se uma pessoa estiver foragida porque cometeu um crime muito grave e sem querer você vê essa pessoa escondida na casa do seu vizinho e ele não lhe vê, mas você vê ele. Aí você liga para a polícia várias vezes e ninguém atende, manda mensagem no WhatsApp e ninguém responde. O que vocês fariam? Aí as pessoas começaram a responder no grupo, Bate. Ah, moça, eu iria correndo na delegacia, sei lá, ligar para eles, ver se, por que que eles não estão atendendo. E aí a moça respondeu, ah, mas eu estou com medo, não tenho medo. E tudo leva a crer exatamente que ela tenha visto o pai da pequena Beatriz. Infelizmente, a filha da Beatriz, a Maria Cecília, infelizmente, Bate, a informação que nós falávamos ontem pode se confirmar diante disso e nós conseguimos outras informações que levam a crer que esse homem possa estar vivo. A primeira delas, de que supostamente na quinta-feira, a véspera do crime, ele teria pego 10 mil reais emprestado. Teria falado com pessoas que fazem o serviço de ajotagem ali na região e ele teria pego esse valor de 10 mil reais. Pessoas teriam visto ele antes de pegar a criança com a mãe, naquela imagem que nós falávamos ontem, e você havia me feito algumas perguntas, e hoje confirmando a você, é a mãe que está ali, ali é um salão de beleza. Eles haviam trocado mensagens e teria ficado acordado que ele pegaria a criança naquele salão de beleza com a mãe. Por isso que a mãe aparece ali na imagem entregando a criança. Naquele momento, pessoas teriam visto ele com uma mala. Essa mala não foi encontrada dentro do carro. Um outro fato que chama a atenção, a gente espera confirmar essa informação. Ele teriam três irmãos que moram no Paraguai, e a gente, como eu falei ontem, estamos muito próximos do Paraguai, levando a crer exatamente o que nós falamos. Se você seguir pelo Rio Paranapanema, você sai do Rio Paraná. Atravessando o Rio Paraná, você já está no Paraguai e, consequentemente, também em outro estado, como o Mato Grosso do Sul. Ou seja, um dia antes do crime, ele teria pego 10 mil reais, pessoas teriam visto ele com uma mala. Familiares, Bate, teriam ido na delegacia tentando recuperar o veículo dele, o que chamou a atenção da polícia e também de pessoas. Porque a família, nesse momento de tamanho sofrimento, dor e até mesmo, a gente não pode negar isso, os pais e familiares dele podem ter perdido um filho e perder uma neta que foi enterrada no domingo. Mas eles não estão se mostrando preocupados com isso. A preocupação, segundo pessoas que nos informaram, é de que eles queriam recuperar o carro para que o veículo pudesse ser vendido. Não estão demonstrando muito remorso diante de toda a situação, estão bem passivos diante desse problema todo e que a gente vem mostrando, vem tomando conta do país. Ou seja, um mistério que está prestes a ser solucionado. Conversei hoje com o delegado, delegado que a partir de agora não dá mais entrevistas. Disse que agora o caso está em segredo de justiça e que por isso vai preservar e vai entender e cumprir o que foi determinado pela justiça. Mas antes disso acontecer, ele havia confirmado o dito. Eu tenho quase que absoluta certeza de que esse rapaz morreu afogado. E eu questionei. Doutor, mas por quê? Ele disse, as evidências levam a isso. Só que o que a gente está apurando, Bate, é de que as evidências levam para o outro caminho. A de que ele possa realmente ter colocado a criança já morta, porque laudos preliminares do Instituto Médico Legal, em que a nossa equipe teve acesso, confirmam que a criança teria sido morta assinanciada e depois o corpo foi jogado na água, já que ela não tinha água nos pulmões. Isso então levará a crer, e o que nós dissemos ontem, de que ele teria pego o barco com a criança já morta, foi quatro metros a partir da margem, jogou o corpo da criança e a partir daí, seguiu de barco. Nas redes sociais, ele mostra imagens, vídeos, onde ele costumava frequentar ali o Rio Paranapanema e outras regiões. Ele morava na cidade de Terra Rica e a família, os pais, no distrito ali fora, na região. Ele era operador de máquinas de uma usina de cana-de-açúcar. Estava empregado e morava em uma casa, onde a empresa cede para esses funcionários. A polícia não confirmou se já esteve na residência e também não quis informar sobre a questão da mala. Mas não restam dúvidas em relação a essas informações, Bate. Dez mil reais ele teria pego esse dinheiro na quinta-feira. Ele teria realmente estado com uma mala, pessoas teriam visto ele com uma mala na sexta-feira, antes de pegar a criança e efetivamente, antes de cometer o crime, e de que ele teria três irmãos que moram no Paraguai, Bate. É, agora, o que me espanta e respeito, claro, o trabalho do delegado, nem o conheço, mas precisa do nosso respeito, da nossa compreensão, é por que que não se pede a prisão desse rapaz? Se ele tiver morto, não vai mudar absolutamente nada na história. Agora, se tiver vivo, muda. É a primeira dúvida. Segundo ponto, são ainda todas informações preliminares, mas que dão indícios de que essa, né, você não consegue ter toda a certeza de que alguém se afogou, a não ser que você tenha uma imagem ou uma testemunha que tenha relatado. E também não entendo o porquê agora surge esse sigilo no inquérito, uma vez que até o principal suspeito estaria vivo e não teria como atrapalhar as investigações. Pois não, Nader. Então, em relação ao que você falou, ele me falou isso hoje, né, que você questionou isso a ele ontem em relação ao mandado de prisão. Ele disse por que que eu iria pedir um mandado ou fazer com que a justiça expedisse um mandado contra ele se eu tenho convicção de que ele morreu no Rio. Para o delegado, não restam dúvidas, Bate, em relação ao que nós falamos ontem. Os cães farejadores que seguiram os rastros, tanto dele quanto a criança, indicaram o Rio como o último ponto. Ou seja, ele entrou no Rio e não saiu. Mas aí vem aquela outra premissa que nós falamos. Ele pode, sim, ter entrado no Rio em um barco. A gente já viu várias imagens que ele utilizava barco ali na região. Pode ter jogado o corpo, já que o corpo da criança foi encontrado 4 metros na margem. E a partir daí, ele seguiu com o barco para o estado de São Paulo, para o Mato Grosso do Sul, ou até mesmo para o Paraguai. E por isso, ele tem tamanha convicção de que ele está morto no Rio, que hoje ele iria pedir para a Secretaria de Segurança Pública do Paraná reforços no intuito de encontrar o corpo desse homem no Rio. Além dos mergulhadores que atualmente trabalham, na tarde de hoje, ele ia pedir reforços para que o corpo dele efetivamente fosse encontrado nas próximas horas. Percival de Souza, queria um parecer seu, você que é formado em Direito, você que é jornalista e pode nos esclarecer, que tanta convicção é essa de alguém que tenha se matado? Qual é essa pista tão irrefutável de que alguém se matou uma vez que estava sozinha, só o pai e a menina no Rio? A não ser que ele esteja colocando esse caso no sigilo processual, porque tem uma testemunha que afirma com todas as letras e quer ser protegida, dizendo que viu o pai se matando. Até aí, se for isso, ok. Outro ponto, por que não pede esse mandado de prisão? É algo teoricamente simples, se tem câmera de segurança, se tem mensagem, embasamento para um mandado de prisão ser expedido, dentro da lei, não vejo faltar. E outro ponto, o homem teria pego o celular, quem é que vai se matar e pega o celular, quem vai se matar pega a carteira no carro, quem vai se matar e empresta dinheiro com a Jota? Está tudo muito nebuloso nesse caso, Percival, muito misterioso. Quero lembrar a vocês, enche a tela com o carro da Fabíola Corrêa, a Fabíola dentro de instantes no local onde o pai pode ter sido visto. É evidente que a palavra do delegado prevalece. Mas, numa dessas, esse homem está... Eu já vi de tudo nessa vida. Numa dessas, o homem está bem vivo, mas vivo que a gente simulando a morte de si próprio, enganando a todo mundo. E numa dessas, vai e se vinga até de alguém da família. Deus que me livre, Percival, tem que tomar cuidado. Pois é, Marti. Claro que é uma suposição, uma mera suposição que o delegado está fazendo. Até porque existe uma questão elementar para se fazer uma afirmação dessa, a afirmação do suicídio. Você precisa encontrar o corpo do fugitivo? Sem o corpo? Sem o cadáver? Como você vai dizer que a pessoa suicidou? Alguém teria dito? Não há como fundamentar disso. Com relação à prisão preventiva, o Código Penal é super claro, Marti. Para se decretar uma prisão preventiva, são necessários indícios veementes. Repito a palavra, indicios. Então, a menina foi encontrada à margem do rio Paranapanema. O carro do pai foi encontrado exatamente nesse local. Aliás, próximo ao ponto onde a menina, o corpo dela foi encontrado. Então, não há sentido nessa suposição. E se ele entrou no rio e teria se afogado, há outra coisa técnica, o Vati. Mas muito técnica mesmo. Depois de algum tempo, um corpo humano no rio, ele boia. Ele boia. Ele fica boiando, principalmente depois de algum tempo. Para permanecer submerso, o Vati, isso é técnico. O corpo precisa ter um peso para mantê-lo submerso. Geralmente, uma pedra muito grande, alguma coisa assim. Então, os cuidados que o delegado está assumindo, eles estão desconectados da realidade. E outra coisa, o sigilo, o Vati. Pelo contrário que o delegado está fazendo, primeiro, o segredo de justiça, como o nome está dizendo, quem decreta é o judiciário, não é o delegado de polícia. E segunda coisa, a preventiva, com esses indícios, é justificável para se decretar uma prisão preventiva e, pelo menos, a autoridade policial, no caso, requisitar essa prisão preventiva. E não tem sentido, sigilo nenhum. A polícia, agora, mais do que nunca, precisa de informações, de pessoas que tenham algo a dizer sobre o que aconteceu. Fora disso, não há nenhum outro rumo para a investigação, Vati. Não é um comportamento típico de um suicida. Não me parece ser um comportamento típico de suicida. Por isso, a nossa Fabíola Correia está indo para o local. Antes de eu falar com a Fabíola, o Nader vai trazer uma informação importante sobre como a criança foi parar com guarda compartilhada, se a própria mãe, que foi obrigada a entregar a bebezinha, tinha uma medida protetiva contra esse homem. Está tudo errado. Se ainda existia uma medida protetiva contra o homem, como é que a justiça autoriza ele pegar a criança com a mãe, sendo que ele não pode se aproximar dela? Se for isso mesmo, estava tudo errado. Diga lá, Nader. Exatamente, Vati. Existia realmente essa medida. Havia uma discussão entre o casal, mas nos últimos oito meses ele vinha batalhando para ver a criança. O tempo todo dizendo que gostaria de ver a criança e que por isso, mesmo diante dessa separação, foi feito um acordo com ele e esse acordo feito na justiça, mas num juizado especial cível, que nós chamamos nas várias cíveis de Sejuste. Sejusque é um centro onde são feitos acordos na justiça, sem a necessidade de você fazer todos aqueles trâmites processuais. E perante um juiz, seja ele um juiz de carreira ou seja um juiz escalado para fazer esse atendimento a pessoas, é dado a essas pessoas a oportunidade de um acordo. E perante o casal, tanto a Beatriz quanto ao pai da criança, foi feito esse encontro no Sejusque e lá ela aceitou que ele pudesse ver a criança uma vez por semana durante quatro horas. Por isso, ele conseguiu pegar a criança há cerca de dez dias na semana passada, num sábado. E aí, foi logo depois do aniversário da criança, no dia sete. Na sequência, que seria o aniversário da mãe, no sábado, dia treze, ele também iria pegar a criança. Só que a mãe falou, não, hoje é o meu aniversário, amanhã vai ser o meu aniversário e a gente vai fazer uma festinha juntos. Tanto que já comprei até a roupa dela. Se você quiser, você a pega na sexta. E foi o que aconteceu na véspera do aniversário da mãe, véspera do Dia das Mães. Por isso, a criança vai com o pai na sexta-feira e não no sábado, como foi o acordo. Porque no sábado, ela faria a festa, a Beatriz de aniversário, e juntamente com a festa de aniversário da criança. Por isso que havia comprado a roupinha da criança. Roupa essa, infelizmente, Bati, que foi usada no enterro dessa menina de apenas quatro anos de idade. Meu Deus, você está dizendo que a roupinha, então, que a mãe, com todo o trabalho, se esforçou, se esmerou para fazer uma surpresa para a pequenininha no aniversário dela, acabou sendo usada no enterro. Inclusive, eu tenho imagens da despedida da pequena Maria Cecília, conforme nos conta o repórter Fábio Linhares. Bati, a gente vê a imagem da despedida dos familiares da menina Maria Cecília, pequena Maria Cecília, de quatro anos, na Capela Municipal de Ademar de Barros. Um momento de muita comoção, de muita tristeza para todos os moradores da pequena cidade de Terra Rica. A gente vê os moradores chegando para esse momento de despedida, algumas crianças, inclusive, com balões brancos, carregando balões brancos, em sinal de paz, nesse momento de despedida da pequena Maria Cecília, que tinha apenas quatro anos, a cidade inteira, comovida, acompanhando esse momento aí de despedida da criança, que infelizmente foi encontrada morta há apenas quatro anos. O resultado, do laudo do Instituto Médico Legal, inclusive, apontou que a causa da morte dela foi asfixia e enforcamento, que indica que a Maria Cecília foi morta antes mesmo de ter sido jogada no Rio. Bati. É, agora, eu, sinceramente, eu não sei qual que é, o delegado não nos abre qual é a evidência tão forte de acreditar no suicídio do pai. Se não tiver, como é que você sabe se alguém realmente se jogou no Rio para se matar? Hein? Como é que você sabe? Alguém tem... Você tem algum palpite, ô Fábio? Como é que alguém pode ter certeza absoluta, a não ser uma câmera de segurança ou uma testemunha fidedigna? Olha, Bati, sem uma câmera de segurança, uma testemunha ou mesmo o corpo sendo encontrado, isso não pode ser afirmado, né? Enquanto nenhuma evidência lógica e concreta aparecer, eu acredito que essa não pode ser uma informação que pode ser confirmada, né? Isso na minha visão, pelo menos. Deixa eu ver a imagem. É o pai no rio. No rio, ele foi dias antes no rio verificar o local onde jogaria, onde desovaria o corpo da própria filha. Que macabro, hein? Isso que dizia a má filha. Cadê essa imagem, por favor? Onde é que está? Ah, olha lá. Olha aí. Ele esteve no local... Ah, gente. Ele esteve no local, Percival de Souza, dias antes, para conhecer o rio, para conhecer o lugar. Veja, parecia muito feliz, inclusive. Estamos agora começando a... Podemos começar um desenho de se tratar de um crime premeditado. Ô, Bate, o que você quer dizer com isso se a criança já está morta? Ora, o que eu quero dizer com isso é que se ele premeditou a morte da própria filha, isso é uma suspeita, se ele premeditou, se ele planejou a morte da própria filha, se ele estudou como mataria a criança e onde esconderia o corpo da criança, ele pode ter planejado também a própria fuga, inclusive simulando a própria morte, Percival. Ou eu estou fazendo muita novela, estou me iludindo muito no caso? Pois é, Bate, a gente precisa se basear para analisar esse caso em fatos reais e não subjetivos. Aí, para você, para dizer que alguém se matou, você precisa ter um corpo, localizar esse corpo e identificar esse corpo. Se alguém se matou e morreu por afogamento, por exemplo, como se diz, o corpo tem que obrigatoriamente ir para o Instituto Médico Legal e ser identificado, inclusive no caso da morte. Se ele afogou-se, por exemplo, há um sinal indiscutível nos pulmões, há uma mancha típica. Agora, outra coisa, ele, ao pedir, exigir essa guarda compartilhada, ele pode ter realmente planejado, que seria a única maneira dele tentar se aproximar. Agora, aí, há um outro problema, Bate. A medida protetiva foi decretada judicialmente e do mesmo modo judicialmente foi dada a guarda compartilhada. A medida protetiva, Bate, criminalmente falando, se sobrepõe a medida cautelar. Ela está no plano superior. A prioridade é essa aí. Não tem sentido essa guarda compartilhada, Bate. Deixa eu falar com a Fabiola Corrêa, que está a caminho do local e lá no local vai poder nos tirar todas as dúvidas. Oi, Fabiola, boa tarde. Boa tarde, Bate. É isso mesmo. A testemunha teria visto o Nadiro pelas redondezas, vizinhos teriam passado essa informação e a gente está indo checar. Nós estamos já bem próximos da cidade em que tudo aconteceu. Nadiro estava em um processo na justiça para tentar a guarda compartilhada da criança, já que a esposa, ex-esposa dele, tinha um registro de ocorrência de violência doméstica contra ele e uma medida protetiva. Era o segundo dia de guarda compartilhada. As câmeras de segurança mostram o momento em que o pai vai buscar a filha na casa da ex. A criança estava feliz porque encontraria o pai, deu um beijo carinhoso nele e, às cinco horas, ele teria que ter devolvido Maria Cecília para a mãe, o que não aconteceu. Em vez disso, ele passou a enviar áudios nos quais Maria Cecília parecia estar chorando e gritando ao fundo e também registros que a mostrariam com cordas nas mãos e também no pescoço. Em uma dessas trocas de mensagens, ele diz, afirma para a ex-mulher, que a menina já estava morta. O carro dele e os pertences foram encontrados às margens do rio em que o corpo dela foi achado na manhã seguinte. Então, para a polícia, ele é o único suspeito e é procurado neste momento. existe a hipótese dele ter entrado no rio e se afogado. Mas agora, essa nova notícia de uma testemunha de que ele foi visto pelas redondezas, aciona o alerta da polícia civil e é para lá que a gente está indo, viu, Bate? Obrigado, Fabio Leopoldo.